Estamos acostumados com eles que mal notamos que os fios elétricos estão por toda a nossa volta. Estão em cabos aéreos ou subterrâneos, ao longo de nossas ruas, até as nossas casas. Estão atrás de nossas paredes e dentro de nossos aparelhos eletrodomésticos. Para fazer fios elétricos coloridos, eles usam uma haste flexível, feita ou de cobre sólido ou de alumínio sólido. A haste vai para uma máquina que a arrasta por uma série de polias e cilindros lubrificados, que a esticam, estendem e a afinam. Por fim, ele é enrolado em uma grande bobina. O que era um cabo de 10 milímetros de diâmetro, agora tem apenas 2 milímetros, a largura de cerca de 12 fios de cabelo humano. A bobina é colocada no que se chama máquina de trançar. Eles soldam a frio a ponta de uma bobina a outra, garantindo um fluxo ininterrupto quando ligarem a máquina. Em alta velocidade, a máquina de trançar trança 7 fios juntos, formando um condutor elétrico, também chamado de condutor nu. Este é um condutor de baixa voltagem, menos de mil volts, do tipo que se acha em cabos que levam a eletricidade do poste até a sua casa. Os condutores nus precisam ser isolados para que as pessoas que os manejam não levem um choque elétrico. Uma máquina de extrusão plástica cobre o condutor com polietileno ou PVC. Isto isola o condutor. O polietileno é assim, em sua forma bruta. Quando o condutor sai da máquina com seu novo isolamento, um laser de precisão mede o diâmetro para garantir que o isolamento esteja uniforme e nas dimensões certas. O processo de extrusão aqueceu o condutor, então ele tem que ser resfriado com água. Às vezes, dois ou mais condutores são trançados juntos. Quando isto acontece, uma máquina impressora aplica uma faixa branca para identificar qual é qual. O cliente que encomendou os condutores especifica as cores do isolamento. Ele as escolhe baseado no código que ele quer para a sua fiação elétrica. Vários condutores frequentemente são agrupados para formar um cabo. A fábrica faz um teste de voltagem, emergindo os cabos em água para verificar se há curtos circuitos. Estes cabos de média voltagem podem transmitir de mil a quarenta e seis mil volts de eletricidade. São do tipo usado para linhas de transmissão subterrâneas. Eles são isolados do mesmo modo que os cabos de baixa voltagem. A fábrica imprime a data de fabricação, a voltagem e qualquer outra informação que o cliente tenha solicitado. O cabo, então, vai para um rolo para ser testado antes de ser despachado para o seu destino. No meio do cabo, cercado por cobre, fios terra e vários outros componentes, está o coração do cabo elétrico, o condutor NO.